Boa tarde. A partir do momento que o paciente que tem a doença de Levy pode e muitas vezes desenvolve sintomas parkinsonianos, nós tentamos corrigir isso através de medicações. Você trata essas doenças do ponto de vista sintomático. Se ele está tendo muita alucinação, você tenta mexer com as medicações que ele usa para a doença. Se não funcionou, você entra com antipsicótico, enfim. O parkinsonismo não é diferente. Você vai usar medicações para o parkinson para tentar melhorar isso aí. A partir do momento que não é tipicamente uma doença de parkinson, e sim uma doença que cursa com sintomas que são semelhantes ao parkinson, que a gente fala parkinson-like, não significa que eles vão responder totalmente à medicação. Então, de medicações que nós temos para o parkinson, nós temos primariamente os agonistas dopaminérgicos, porque a gente sabe que tem uma deficiência de dopamina. Dos agonistas dopaminérgicos no nosso meio, o pramepexole é o mais utilizado, que é o cifrol ou o estabil. Isso existe na farmácia de alto custo. E agora chegou no Brasil a rotigotina, que ela é em adesivo com várias dosagens. Para alguns pacientes que não se adaptam ao pramepexole, ela ficaria, é uma coisa bem nova, acabou de chegar, ficaria como uma opção. Isso não tem na farmácia de alto custo. Depois nós temos basicamente as medicações que são precursoras da levodopa. Então, nós temos a carbidopa, nós temos o prolopa, você tem a carbidopa que é prolopa com carbidopa e tem o prolopa mesmo que é prolopa com benzerazida. Bom, enfim, essas medicações são usadas com o intuito de minimizar os sintomas do parkinson. Eventualmente você pode usar os inibidores da Conte, que é uma enzima que degrada algumas substâncias e acaba piorando a sintomatologia. E esse inibidor, o mais utilizado no nosso meio com menos efeitos colaterais é o Entacapone. Você pode usar até em uma dose de 600mg ao dia. Bom, o intuito não é falar sobre medicações do parkinson. Então, quando entrarmos na doença de Parkinson, nós iremos falar. Lembrando que o paciente que tem a doença de Levy, muitas vezes, em virtude desses sintomas parkinsonianos, ele pode desenvolver algumas desautonomias. O que é desautonomia? Hipotensões posturais, incontinência urinária, fecal, hipotensões ortostáticas. Então, aquele paciente que às vezes vai levantar e desmaia, cai ou está em pé e cai, ou às vezes tem uma baixa de pressão muito grande. Então, isso são condições ou características, na verdade, que podem acontecer na doença de Levy e que o cuidador ou o médico deve estar atento. Bom, foi um prazer em falar com os senhores. Tenham uma boa tarde.